Olá! Bom dia, meninada! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, iremos fazer uma gola padre ou uma gola militar, porque as duas são praticamente a mesma forma de fazer. É só um detalhezinho que muda. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando Pan. Vamos lá? Para fazer a nossa gola padre ou militar, nós vamos precisar tirar a medida em pé do decote, costas da roupinha que nós estivermos fazendo e do decote frente da roupinha que nós estivermos fazendo. Aqui, no meu caso, deu 14. Aí, tu vai pegar um papel que pode ser dobrado, caso tu queira fazer o molde inteiro. Eu vou fazer um retângulo com o valor da metade do meu decote costas e metade do meu decote frente. Aí, eu vou subir 3 centímetros. Esses 3 centímetros é padrão, tá? Só se tu for fazer com um bebezinho de menos de 6 meses, aí, em vez de 3, tu coloca 2. Mas, senão, tu faz com essa medida padrão que fica bom. Fez o retângulo, vamos vir aqui e marcar quanto que deu o meu decote costas. E vou dividir. Então, aqui ficou o meu decote costas e aqui o meu decote frente. Pra fazer a gola militar, eu simplesmente vou subir aqui, ó, 1 centímetro. 1, 1,5. Eu vou subir 1, tá? Acho que fica mais delicadinho, ó. Subi 1 centímetro, vou vir de lá, aqui no meio do meu decote. Como eu subi 1 lá, eu também vou subir 1 aqui. E daqui, eu também vou vir aqui, aonde começa o meu decote frente. Desta forma, está pronta a gola militar. É essa parte aqui, ó. Mas, eu quero uma gola padre. Então, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui... Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Essa parte aqui, ó, em ambas as golas, vai ser descartada. Eu simplesmente vou vir aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro e vou fazer o quê? Vou arredondar, olha aqui. Então, essa parte ficou a gola padre, que é uma característica de gola padre ser arredondadinha aqui. Eu vou cortar pra te ver certinho. Eu cortei e aqui ficou a minha golinha militar, ó. Vou passar limpo aqui... Aqui ficou a gola militar, tá? Agora, eu só vou cortar aqui, onde eu arredondei. Olha só que facilidade. Tá pronta a minha gola padre. É uma pequena modificaçãozinha e já fica outra gola. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima.